Fala galera mais um vídeo de domingo e hoje muito especial porque a gente tem que falar de um assunto muito sério você em vários momentos da sua vida já deve ter se questionado o que faz uma pessoa ser bem sucedida e o que faz outra pessoa não ter sucesso uma pessoa fracassar e muitas vezes você já deve ter se questionado porque eu não consegui ou porque eu tenho esse bloqueio será que isso não é pra mim é nesse vídeo que vamos resolver algumas dúvidas a respeito disso eu quero te ajudar a enxergar se você é um cara que só precisa mudar alguma coisinha ali pra você fazer parte desse time de vencedores e nunca mais sentir que você não teve sucesso olha que promessa hein bom vamos lá quem ainda não sabe eu sou carol peiffer sou presidente da atom nós somos uma mesa de traders que quer que você opere o nosso dinheiro sem risco pra você na bolsa de valores carol é porque vocês querem isso porque a gente quer que as pessoas mudem de vida a gente quer que as pessoas tenham tempo para a família para os amigos para realmente desfrutar as coisas boas da vida eu tô aqui na nossa sede de sorocaba aqui é a entrada do escritório onde tem bastante verde tem jardim onde a gente tem ali uma varanda em cima em um espaço gourmet a gente quer que as pessoas se sintam bem tanto as pessoas que trabalham aqui com a gente quanto os nossos traders calma você como trader pode ser trader de qualquer lugar do mundo você pode viajar se tem visto meus últimos vídeos tava lá então em aspen nova york uchuaia toda vez que eu viajo pra praticar snowboard junto com meu irmão e com meu sócio a gente também opera e olha a vantagem né com o fuso horário né então tava operando aqui brasil nove horas da manhã do brasil em aspen era quatro horas da manhã então simplesmente acordava três e meia operava quatro horas uma horinha duas horinhas no máximo voltava a dar uma dormidinha e depois ia praticar o snow e a mesma coisa a gente fez também em nova york então você pode ser livre é por isso que a gente quer que você aprenda agora carol eu venho muita vejo muita gente falando que não teve sucesso e eu comecei a perder dinheiro e eu comecei a acertar mas depois eu comecei a perder e eu não sei o que eu tô fazendo de errado o que pode estar acontecendo comigo o que pode fazer com que eu esteja perdendo dinheiro no mercado ponto muito importante que a gente começou a observar é a famosa disciplina e vocês já sabem disso pois carol de novo esse papinho de disciplina sim porque a maioria das pessoas que acabam não tendo sucesso não é porque elas não conseguem ou porque elas não querem é porque elas não conseguiram ter a disciplina então elas sabem que elas precisam ter disciplina mas muitas vezes elas não conseguem ter a disciplina olha que curioso existe um estudo que o eric estava me contando hoje e que eu achei fantástico compartilhar com vocês um estudo que mostra que pessoas no mundo do mercado financeiro em geral são sim ansiosas e as pessoas ansiosas são as que mais procuram o mercado financeiro são as pessoas que mais procuram operar na bolsa então a gente já sabe qual é mais ou menos o perfil é por isso que a gente vê tanta gente ansiosa e sem disciplina agora um outro ponto importante é que essas pessoas podem também ter déficit de atenção como assim são pessoas que não conseguem prestar atenção no que elas estão ali fazendo então se você ao ver esse vídeo pegou o seu instagram ou pegou seu celular ou pegou qualquer coisa para fazer várias coisas ao mesmo tempo você está criando isso em você também é muito interessante o eric vai fazer um vídeo só sobre isso para vocês entenderem melhor o como nós da atom nos posicionamos no momento que a gente percebeu que isso existe então ao longo dos últimos dois anos resolvemos olhar os nossos traders fazer pesquisa com eles e fazer pesquisas com traders espalhados pelo mundo todo e através dessas pesquisas que também já existem que o eric conseguiu estudar a gente conseguiu enxergar que o mercado financeiro e a metodologia atom poderiam além de dar liberdade e dinheiro para as pessoas operar resolver um problema que elas não sabem como resolver ansiedade falta de disciplina e não se lamente você não é disciplinado porque a porque eu não consigo é muitas vezes porque você é um desses que pode ter um déficit de atenção carol então se eu tenho déficit de atenção não vai entrar no mercado financeiro não vou entrar nato pelo contrário você deve procurar ato porque a gente já sabe que isso existe ea gente já sabe como tratar isso agora aí tem o caminho das pedras a receita de bolo não mas com ajuda acompanhamento e dedicação a gente consegue ir resolvendo isso gradativamente calma não é da noite por dia que vai sumir e que você vai ser a pessoa mais paciente tranquilo nesse universo e que vai prestar atenção em tudo que eu falo mas sim ao momento que você assume que você tem ao momento que você assume que você não consegue controlar a sua ansiedade e que você não consegue aí ter um controle melhor do da questão do déficit de atenção você consegue evoluir porque você já assumiu o problema você enxergou o problema e agora você consegue resolver agora calma a gente não é nenhuma doença você não precisa tomar remédio pelo amor de deus sabe qual é o grande o segundo grande erro quando as pessoas percebem que elas são ansiosas e que essas pessoas têm déficit de atenção um erro grave saem procurando médico para tentar ter receita de ritalina ou de outros medicamentos fortes pesados você não precisa de medicamento não agora pode ser que você tenha alguma algum problema mesmo algum tratamento que você tem que fazer não estou aqui para fazer o papel do médico mas a grande maioria das pessoas não tenta corrigir as coisas de forma natural nós estamos nos entupindo de coisas químicas carol então você é a favor de tudo muito natural e tudo mais eu acredito fiamente que você cuidando bem do seu corpo e bem da sua mente você não precisa ficar se entupindo de remédio então relaxe só use eles em último caso você não deve sair procurando aí a torto e direito se medicar ainda mais sem onde há um diagnóstico claro então gente vamos tomar muito cuidado com isso eu queria fazer um desafio pra você se você no link aí de baixo tiver déficit de atenção você diagnosticar que você tem essa questão da ansiedade que você não consegue controlar isso você ficar um ano um ano aí com a gente estudando o mercado para você controlar a ansiedade e a sua paciência antes de você tomar a decisão de se medicar ou procurar química para resolver isso porque porque é comum existe muita gente que tem e que nem sabe mas isso não precisa ser uma solução química você consegue através do mercado financeiro melhorar a sua paciência melhorar a sua disciplina e é claro porque você está fazendo parte de uma família a atom é uma família é uma espiral positiva a gente está se desdobrando agora aqui para dar conta de tanta gente legal que vem entrando na nossa equipe mas a gente quer você aqui transbordando energia a gente quer que você impacte ou seja a gente não quer simplesmente mudar o mundo nada disso o nosso manifesto é impactar pessoas que impactam então cada sementinha que a gente coloca para que você melhore para que você transborde boas energias você vai passar isso para outra para outra para outra e para outra pessoa isso é um ponto muito importante gente é isso que nós queremos fazer a gente quer ser igual um furacão passando aí e levando coisas do bem energias positivas para que você possa melhorar então algumas características das pessoas que têm sucesso e que pessoas que não têm sucesso a primeira na minha opinião é a energia se você não tirar da sua cabeça a sabotagem se você não parar de criticar as pessoas de brigar na internet de criticar todo mundo cara a vida não vai mudar para você você precisa tirar isso de foco você precisa ser uma pessoa do bem energia positiva transforma energia positiva segundo ponto importante de pessoas bem sucedidas com pessoas que não têm sucesso é a questão de foco de você conseguir focar em alguma coisa e você precisa tentar focar nisso a mas eu não consegui agora você tem que persistir e insistir e é pra isso que a gente existe a nossa metodologia é para que você não desista logo de cara é para que você perceba que a gente está aqui para te orientar para te acompanhar para te ensinar tudo que a gente aprendeu nos últimos 13 anos e agora que a gente vem estudando cada vez mais sobre a ansiedade sobre deve de atenção e tudo mais a gente vem criando formas de melhorar a paciência das pessoas um grande exemplo disso foi o black swan gente foi incrível as pessoas conseguiram criar disciplinas que sozinhas elas não estavam conseguindo e tem pessoas que não conseguiram sim mas por que por falta de disciplina calma não tem problema perder um pouquinho ali não conseguiu na primeira semana vem cá vamos sentar e vamos melhorar isso e é isso que a gente quer fazer a torto direito o tempo todo aqui a gente quer que as pessoas evoluam que as pessoas melhorem então no black swan a gente nos doou colocou metodologia do eric a minha metodologia ea do joaquim para que as pessoas pudessem entrar direto na mesa real isso foi uma bela escola pra gente a gente teve como testar todo esse aprendizado que a gente vem tendo nos últimos tempos sobre a ansiedade e sobre falta de foco então esse é um ponto muito importante que a gente quer que tratar outro ponto muito importante foi o curso de VWAP que faz parte do black swan e que a gente também criou de forma separada gente curso de VWAP não é simplesmente uma estratégia mas é um jeito de ser paciente eu brinco que todo mundo que não tem paciência precisa aprender o VWAP porque porque você aprende a ter paciência e ter foco e esse é o grande lance para que você seja uma pessoa bem sucedida algumas pessoas tiveram sucesso e outras não e o único fator que impediu esse sucesso foi a questão da falta de paciência que é um treino que infelizmente não vai acontecer da noite para o dia sabe por que porque nós somos uma geração de ansiosos uma geração de neuróticos queremos tudo para ontem nós ficamos no celular o tempo todo a gente não consegue participar de uma reunião sem olhar um whatsapp ou sim ou participar de um jantar sem olhar um instagram o whatsapp o facebook então pense começa a se exercitar desconecte faça esse exercício vença você mesmo você consegue sim ter foco é um exercício é de grão em grão é todos os dias que você vai conseguir fazer essa evolução então se eu posso dar uma grande dica para as pessoas terem sucesso e é o que eu percebi quando eu decidi vencer uma maratona o cara corria com 60 e poucos anos o cara corria 42 quilômetros e eu não com 20 e pouco falei cara se esse cara não morreu também não vou morrer eu consigo então quando você coloca na sua cabeça que você consegue e que você só tem uma opção é a de não desistir você faz acontecer então um ponto muito importante é desista da sua fraca ideia de desistir é só isso que eu quero que vocês não desistam que vocês entendam que o mercado financeiro pode sim e é isso que eu estou mais apaixonada revolucionar a sua vida o seu jeito de lidar com a sua família com o seu tempo e principalmente com a sua paciência porque isso é um exercício diário de como você pode evoluir fechado o link está em baixo esqueça se deu você vai direto entrar aí e ficar um ano exercitando o mercado financeiro com a gente porque eu quero ver você mudar nada de remédio diga não para isso você é mais forte do que isso e eu tenho certeza que você consegue feito grande beijo para vocês uma ótima semana que a sua energia esteja lá na lua porque eu estou tudo desejando tudo desejando tudo de bom para você não esqueça tem a sua fé é domingo tenha a sua fé esqueça de renovar as suas energias para que a semana seja sempre incrível e de impactar outras pessoas apenas com sorriso grande beijo e até a próxima é um eu 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 Obrigado.